O senhor passa a integrar uma liderança que vai comandar quantos vereadores? A preço de hoje são os 14. Pelo menos o número que esteve presente na reunião de 14. Nós temos 14 nomes com o presidente. São 14 nomes que compõem hoje a atual bancada do prefeito Bruno Pia Lima. Mas nós sabemos que tem muitos simpatizantes na gestão da bancada de oposição. O próprio prefeito tem se saqueando, vejo nenhuma dificuldade de nós aprovarmos projetos importantes que é a favor da cidade, do inquilícito da cidade. E quantos vereadores deverão ser aproveitados na equipe de Bruno com essa reforma? Inicialmente se fala em dois nomes. Dois nomes daqui sairiam para, ou até mais, o prefeito pretende ampliar até mais esse número, segundo ele, havendo a possibilidade e a disponibilidade de alguns colegas aqui para abrirmos espaço para que outros colegas forem suplentes e forem importantes para que nós chegássemos aqui e também tenha essa oportunidade. A exemplo do prefeito Roberto, que chegou uma época de ter 12 suplentes na casa. Quais seriam esses dois? Ele não citou nomes. Ele não disse nomes. Ele iria conversar individualmente com esses nomes. O prefeito não citou nenhum nome.